Essa novinha é muito grande, eu não sento na pica, ela me machuca Faz de trampolim, que cano gostoso na minha pica Essa novinha é muito grande, eu não sento na pica, ela me machuca Essa novinha é muito grande, eu não sento na pica, ela me machuca A gente tá novinha é muito grande, eu não sento na pica Faz de trampolim, que cano gostoso na minha pica Ela faz o carro, o bebê dela toca E eu me apaixono, a minha sincone Valeu que eu me toque, aí eu me toque Fábio 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 Fábio